Sim, tenho raiz De novo, pode tentar me podar Pode tentar derrubar Fortalecido eu vou nascer De novo, mas sim Sim, tenho raiz Primeira dama, imperatriz, sou popular Pode tentar me podar Pode tentar derrubar Fortalecido eu vou nascer De novo, pode tentar me podar Pode tentar derrubar Fortalecido eu vou nascer De novo Saudosa, jaqueira da Portela Velha companheira, guardiã Sou anfitriã da Batucada em Gurufins Pela amendoeira do pagode em Botequins Eu sou de Carvalho, sou Jequitibá Ninho de Bamba, Gonga e Altar Corri por todo meu caule e o samba verdadeiro Quando o coqueiro, quando o coqueiro expirei o ori Ramifiquei poesinha e oitiz Folha pautada em linha versada Sou verde bandeira Sim, tenho raiz Primeira dama, imperatriz, sou popular Pode tentar me podar Pode tentar derrubar Fortalecido eu vou nascer De novo Pode tentar me podar Pode tentar derrubar Fortalecido eu vou nascer De novo Semente Embrião de um novo samba Derramo um orvalho de emoção Letra, melodia, o acorde, a canção Fé e testemunho, o poder da criação E tanta tristeza também já rolou Sangue chibata, meu tronco marcou Mas renasci quando vi florescer os palmares Sou a mangueira que dá jamelão Da marineira já fiz tradição Sou mitrincheira da arte guerreira Meu fruto é o samba Sim, tenho raiz Primeira dama, imperatriz, sou popular Pode tentar me podar Pode tentar derrubar Fortalecido eu vou nascer De novo Pode tentar me podar Pode tentar derrubar Fortalecido eu vou nascer De novo Fortalecido eu vou nascer De novo Fortalecido eu vou nascer De novo Sim, tenho raiz Fortalecido eu vou nascer Fortalecido eu vou nascer Fortalecido eu vou nascer